Monte' do Reiro! Monte' do Reiro! O Reis do Classroom da Manhã Começou o Hindi-me cards Eu quero te deixar Começou o Hindi O que é que está virada por, não é esse sentimento, O que é que tem? Tu é que tem? O que é que tem? Aaaaaah! Puto porra! Oh! 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 Depois daquele papelão do Inter ontem na Bela Rio, nesse primeiro confronto entre o governador do Pecaju, hoje já estou aqui definitivamente uniformizado, agora vou encontrar o Lúcio que acabou de chegar em São Paulo e partiu com o Caxias do Sul. Fala Guizadá, acabei de pousar em Porto Alegre, agora vou dar um pulo ali na Localiza, pegar o carro que eu e o Paulinho alugamos pra gente ir pra Caxias hoje. Pra quem não tá ligado, esse aí é o Cristo Redentor de Porto Alegre, o famoso laçador. Primeira vez do Fala Segador, o time completo do Giacone, já pra acompanhar, né, o juventude grega. Vamos secar o Isidio Soares ao vivo, torcer pro juventude ganhar esse jogo, fazer o nosso papel aqui de Colorado. Dois gols do Rodrigo Rodrigues hoje, vai ser o atireiro da noite, do Gaúcho junto com o PH. É isso, bora gurizada. Aí, eu vim aprontando na estrada, o caminhão tombado, por isso que tá atrasando aqui o nosso chegado a Caxias. Tamo na área, gurizada, tamo na área. A barreira hoje que separa a torcida da casa, da visitante, tá bem distante, ó, bem espaçosa. Raramente isso acontece, olha onde é que tá a torcida do game lá atrás. Tá bem na entrada do portão mesmo, que realmente é complicado, né. A última vez que eu vi um movimento assim foi contra o Juventude Corinthians, hein, naquele fatídico dia que a gente rebaixou o Grêmio. Olha que sacanagem, cara, entregaram o nosso canto pro Grêmio, pai. Que sacanagem. A criançada pedindo a camisa do Renato ali, ó, ou alguma camisa do Grêmio. Clima gostosinho de futebol no Alfredo Jacone hoje, hein. Música Mesmo de jogo. Aí é brincadeira, né, a voz de ceia entra, aí não tem o que fazer. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL